Música Não sei quanto a você, mas eu acordei estragado hoje Acordei com dor no corpo Dia dois aí, domingo, dia oito do doze, diário de bordo Vamos tomar um café ali, nesse hotel de boia, mas a gente não é boia Mas é o que, girl? Tô pegando ele Falou Esse linho aqui Porque eu já tô no quinto prato já No café da manhã Olha lá Tem que ver se tá morto ainda Tá vendo? Aprenda com o Bertão aí, ó Dicas do Edu Guedes E, mano, a gente perdeu Uma festa muito louca da Matriz, mano Devia ter ido Tô arrependido de não ter ido Só que a Gabi não deixou o buraco ainda Ó, meu cara Você não quer? Vamos aí, caralho, seu gordão Então, engordurando aqui, ó Se liga Não quero dar uma entrevista Domingo, cara Domingo não é dia de sair cedo da cama, tio Cedo, tio O bagulho já é Dez e dezoito, mano Dez e dezoito Filho da puta Vou ver o tato flutuando Que saco de vacilo O cara quase tomou um esfrega ali, mano Mano, é porque aqui trava, tio Mano, o cueca não sai do celular, véi Enquanto o cara foi dormir Tava com o celular do lado, cara Ligado no Face É, esse senhor jogou imprevisto Tô aqui Falo com a minha mina Falo com os caras Se eu jogo imprevisto Os caras vão mandar mensagem no seu Face WhatsApp, mano Queria agradecer ao Lucas Love aí Que chegou nas camisetinhas Da hora Valeu O que é isso? Um carneiro? Lucas Love Parece ser um carneiro Ah, então por isso que ele deu essa Pra você, né Porque você tem cabelinho de lã de carneiro Calma aí, calma aí Ficou sem argumento Quando faz isso, vai ficar sem argumento Calma aí, ó Deixa eu fazer um argumento Procura lá Bang ITP Isso aí, mano Valeu Valeu, cara Acertou, acertou, hein Lã de carneiro O fato é que Mesmo sendo rude boy Vários super-herói Abre as perna Quando o perigo chega Não fez comerecer Mas quer ser vida a mesa Tá de toca Se dizem Robin Hood Mas não protegem Se querem o próprio root Ilusivista bancada Que não ilude Saca O que falei no interlude Meu foco é destruir Os atos Stuart Que mesmo sendo pequeno Aprecio o veneno Pois com a fé de um sarraceno Sigo sob o sereno Por esse plano terreno Vai vendo Sua apatia me incomoda Perante o que acontece Que o mar fica melhor Mas o indigente Até chamar de gente Ele não fortalece Realmente não merece SOS Socorro Meidei, meidei, mei não Não tem a pistola de ouro Apenas possuida Saber dole e o soro Quero paz Não uma coroa de louro Isso eu deixo pro latino Pra depois Vós fica rindo Da cara do menino Que não sabe o que fala Tem cinza e a boca nunca cala Por isso que o sábio pouco fala Pra não dar fala Lalalalalala 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 Bomba aí lá Só o solto Só o zão Vamos andar de skate? Cadê o skate? Cadê o rubão? Acho que ela vai colocar elas aí Eu baixei de mim Tá mó lua, tio Não, não Você é louco, tá? Deixando todo mundo na bad Olha a carinha do Vico E agora Só lamente, parceiro Cara, eu tô com calor aqui na sombra Aqui, choque Tô até com medo da hora Que o rubão chegar E pegar esse skate na mão Vai vendo Olha o jeito que eu já tô Derretendo, moleque Vou querer dar uma vez Se eu conseguir andar Forte abraço Não arrumou nada Tô aqui no Comprando uma refrescância aqui, ó Olha o menino aqui Ouvir falar do pastel, olha aí, ó Tos calcou A carinha amassada do Leandrão Tô cansado, né? F*** as regras O que você pediu? Vou provar O que aconteceu? Um esponso Vuitaip Skate Mafia O que? Bado, bado, bado Uma pergunta, uma provoca Vuitaip Vuitaip E aí, meu nome é Gustavo Eu tô alegre e é P.I Quando o Bertão tomou no cu? Hã? Quando o Bertão vai tomar no cu? O Bertão vai tomar no cu Hahahaha Eu pego com uma esperança morta O que me resta é passar pela presta Pra entrar na festa com vários quilos de mota Temos sem régua, não dão régua E a ideia não sai torta É o estado atual mais afiado Do que a faca que tu corta A C.I.I.I.I.E. A C.I.I.I.I.I.I.I.I.I Aqui não demonstrou, posso me ter fé e que Tu tá falando na hora de explicar O sol é brilhativo na real, se me deixar Um, dois, três, dois, se não viu Vim na nebrina, asfixia Uma vida paralisa e o que se vê O que tu vê? O que acerta é errado, vai ganhar o PT Arriscando mais, varando gaps na sua indistência O beatpinotizing, anexo-raise Like se traves da Greenland E o viciado tinha talento nato Tá explicado, então traça o seu trajeto Olha essa cara cansada Muito estranho, muito estranho Basta, mostrando minha baia agora, gente aí 24 horas de viagem Viagem serena Bora, baia Se liga que da hora, nosso quarto tem Cachoeira Cachoeira sair de baixo pra cima Ô, louco, tio Pegou, né? Que hora que é agora? Nove horas? Vinte e parada É, nove e nove e vinte Tamo colando lá na IPI, lá, de fazer um rolê lá A cabeça tá esperando Ilumina aqui, Vertão Fala, rapaziada A gente acabou de chegar aqui no IAPI Nove e quarenta e nove da noite aí Graças ao Vertão e o LED dele A gente vai fazer um rolêzinho aí Que a gente não conseguiu nem andar, mano Tava muito sol, velho Tava sol, cheio de gente Tava flitando os óculos A gente nem andou, mano A gente aproveitou agora pra colocar aqui Que tá mais suave Mais serena A gente já terminou lá Que porra, mano Vamos dar um pião aí Se liga aí Tic-tac Quem planta colherá Nessa filosofia O rei volta pra cobrar Sem compaixão Sem massagem Quem plantou maldade Vai colher maldade Tic-tac Quem planta colherá Nessa filosofia O rei volta pra cobrar Sem compaixão Tu tá sem massagem Quem plantou maldade Vai colher maldade Um velho sem idade O senhor sem compaixão Enquanto passa o que acontece Fica jogado no chão Ele se foi como um ladrão Está presente como amigo Ele te ajuda como mãe Mas te destrói como inimigo Com um tiro, uma notícia Ele julga quem perece Deixa lágrimas no rosto dos soldados Que padece Estende a mão pra quem merece Mas atira quando cresce Ele é o dono do presente Sabe tudo o que acontece Ele é o dono do passado Ele decidiu o futuro Ele constrói Ele sustenta E derruba todo muro Agora Agora é tarde demais para ser reprovado Tic tac Quem planta colherá Nessa filosofia O rei volta pra cobrar Sem compaixão Tu tá sem massagem Quem plantou maldade Vai colher maldade Tic tac Tic tac Quem planta colherá Nessa filosofia o rei volta pra cobrar Sem compaixão Sem compaixão Tu tá sem massagem Quem plantou maldade Vai colher maldade Tic tac Salve a majestade O dono da verdade Cruel sem piedade Porém nunca covarde Mudar não tem idade Perdão é igual Ajuda pra pedir Nunca é tarde O rei sempre está jogando Quem faz bem Quem faz o mal Porém seu veredito No final é sempre igual Pode parecer cruel Mas tem que ser assim Porque todos somos iguais Teremos o mesmo fim Ele sempre está olhando Fitando seu proceder Já ouviu a expressão Amanhã vai ser você Ele é cabreiro Injusto até o fim Não faço pros outros O que eu não quero Que façam pra mim Essa é a ideia Essa é a proposta Com o rei O papo é reto Da vida um agiota Condenando idiotas Ratos voltem pra suas tocas Que a justiça tá de volta Batendo de porta em porta Cai o sangue e nada sobra Tá devendo ele cobra Paga conta ou ela dobra Toda massa de manobra Hipocrisia patriota Inimigo da riqueza Operário da justiça Te apresento a realeza E essa reclamação Daí a gente vai ter que voltar aqui Não tô aqui Ah não, tô tão bem Fala rapaziada Chegou o dia de se despedir do hotel E aí, Vertão Chegou o dia Que chato, hein, cara Que chato, mano Hotelzinho aqui tá Tá vazio Tá vazio Dá um pulo na cama aí Vai se despedir em grande estilo Nossa, hoje nem tá som Hoje nem tá som Agora né, vai lá pro IAPI lá Com os moleque Skatista BR E mano, eu tô nem em Yaka, velho Não devia ter foda aquela double set lá Aquela escadinha Nossa, as pernas estão vendo, mano Nossa, as pernas estão vendo E a realidade é cercada de sepultura De mano enterrado bem antes da formatura Jamais vão me esquecer daqueles que me empujaram Seja no ódio aqueles que me amaram Na caminhada com os mano na contenção Vem cada pedra se usada de munição Olho pro lado e vejo que tem irmão Jamais me deixa perdido na multidão Na solidão de uma cela Pra cada vez que vier Lá se for ou não da favela Tamo junto no riso e na vela Começou a chover aqui no IAPI Uma merda Cabe, algumas coisas cabem Vai, porra Vai, vai Vai, deixa o skate nele Meu skate tá Caralho, mano Que chuva de merda Ô, Jean Meu skate tá lá, hein Do nada começou a chover, mano Mano, tem essa mala aqui Como é que vai entrar essa mala aqui, mano? Nossa Fian, vai ter aqui no seu colo, olha que bonito Pornamos aqui no shopping Que shopping que é esse? Burbão? Hã? Burbão É supermercado Burbão É supermercado É supermercado? Olha o tamanho É, cara, me liga Nossa, olha o tamanho do supermercado Vamos pra para aqui agora É hiper É hipermercado Deve falar assim, né? Hã? O que que é? Hipermercado? Bah! Você acertou? Filmar o bagulho aí, né? Filmar a sua alimentação Pra sua mãe, né? Que você tá comendo bem aqui Menino saudável Você não tá comendo porcaria, lanche Tá comendo... Hoje me obrigaram a comer Tá comendo coisas saudáveis Junto com o gartão Azeitoninha, azeitoninha Alface Gostou muito de azeite, ó Percebe Se liga Querida? É... Olha esse O cara pegou um talher com dois garpos Tô te chamando de Eduard O que você esqueceu lá no hotel? Esqueci duas cuecas borradas Quando eu desci do avião Eu caguei na calça E eu esqueci lá no hotel Cocô não fez, mas xixi fez na calça Não fez não, cara Fez sim Cocô não é coelho não É, cocô é coelho Achei minhas cuecas O cara esqueceu a roupa dele Achei minhas cuecas, velho Passo Tá deixando o carro voltar Aê Fazendo muito certo Gastando gasolina e pneu Do carro alugado É, o pneu Ele não vai olhar o pneu Ele vai vir com um bagulho pra medir o pneu Não, então entrega assim os quatro pneus Então Não vai olhar o pneu? Eu digo a gastura A gastura? A gastura do pneu Estou com uma gastura Estou gasturando Ah, então entendi Eu não falo que está com gastura no estômago É que você usou muito É gastrite? É gastrite Vira aqui Mentira A cara é muito apesta, mano Aqui, filho Sinto insegurança Nada me acontece Vamos e sempre Vamos e sempre Galera fica falando que não usa Você viu? Lá no vídeo Aí, ó Estamos usando aqui Também, ó Aqui, ó Fala aí E aí? Hã? Desse tempo aí Tá uma bosta, tá ligado? Uma bosta Tribosta Terribosta Fazer dor, né, hein, mano? É aí pra tomar uns marrom hoje É mate, meu? Fala pra ele do mate lá Qual deles? Você curte tomar lá Que você falando? Porra, é bom, meu Tem que tomar um mate, cara Enquanto tu acorda de ressaca Pra tomar um mate Faz bem pra alma e pro coração Foi um sorpre bully Fala, eu vou lançar Olha a... Cuẫn E aí? A manch Olha a capestrítica Em rigua que tá aqui Fala eu v�i Isso aqui E aí? Tô triste, porque tem que ir embora, queria ficar aqui mais tempo, e ainda tá chovendo ainda, mano. E o pior é que vai embora e volta à rotina, na escola, trabalhar, tá vendo? Sai a orelha de concha. Ô barba de pentilha. Orelha de concha. Descobri seu número, pelo The In The Life. Põe o número desses caras aí também. Vamos pôr aí, ó. Liga aí, ó. 6193000642. Passa o número aí pra vocês também. Ó, tem outro aqui, ó. 6186542617. Mano, ó, ó, ó. Ah, mano. Filho da puta. Outro. Outro. Outro pra vocês. Vou passar a cabeça pra fora aqui, tá bom? Ó, tem um escrevendo aqui, ó. Vamos ver o que ele vai escrever, ó. Bota aí. Ele tá escrevendo. O telefone dele é esse daqui, ó. Responde aí. Responde aí. Desistiu. Mas ele não vai desistir. Mas ele não vai desistir. Não, vai chegar. Ó lá, ele tá escrevendo de novo. Vamos ver o que ele vai escrever. Tipo, ele sabe que a gente tá gravando. É. Tá ao vivo? Tá. Ao vivo, direto aqui. Quando sai a segunda parte do The In The Life? Já saiu. Olha a senha do Bertão aí, ó. Ele tá gravando no telefone. Olha a senha do cartão dele, ó. É legal, né? Se você quiser clonar o cartão dele. Porque adianta ter a senha e não ter o cartão. É, mas as pessoas podem clonar o seu cartão. Xerapedo. Xerapedo vocês. Você viu? O Mãe falou o Xerapedo. Não falou o Xerapedo no rádio? Falou isso. Xerapedo. Olha os meninos do Skatista BR. A gente sequestrou ele. Vamos vender os órgãos deles. Mãe. Do Gê só não... Só não dá pra usar, utilizar o aparelho aditivo do Gê. Ele machucou a orelha dele. Cusão, você é cusão, hein, cueca. Por que você foi me falar da orelha do cara? Sabia que eu ia zoar. Eu não falei nada. Eu é o cueca, ó. Que lê as mensagens e não responde. Ah, mano. Nossa, o cara não penta novo, mano. O que é esse ar aí? Vai, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que ousado, cara. Me sentindo quase furioso. Vai, 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 vai. Ai, tiozão, dá um grito aí. Ô, cabeça, valeu pelo shampoo aí, mano. Com couro cabeludo com coceira. Vou usar ele aí. Você tem couro cabeludo com coceira? Tem. Tem. Pega essa couro que voeta. Ah, mentira. Que guloseima você vai escolher? Pego duro deve ser meio zoado, né? Picanha ou grelhada? Qual que é o gosto? Deve ser. Pissola de vaca. Tchau porê de concha. Aí vão perguntar por que que é o apelido. Olha, Renan, aí você fala assim, olha a minha linha. Tchau, cara. Você que brilha. Fala, mano. Satisfação, conhecer. Fala, Ivan. Fala, Ivan. Fala, Ivan. Fala, Ivan. Fala, Ivan. Fala, Ivan. Até mais. Agora a neve vai se trombar só no game online. Fala, Ivan. Madureira, hein? Ficar na sua casa. Próximo rolê é lá no Rio, hein, mano. É porque janeiro fica embaçado aí. E julho tem a copa, né? Mas aí? O dobro, mano. Não, se for vir, vem em fevereiro. Por aí. Carnaval, sei lá. Deixa pra tirar as férias do veneno. Eu tô de férias sempre, cara. Falou, chapa, mano. Cuidado pra não derrubar o avião, hein. Valeu de novo. Comendo de batatinha. Com certeza. O Bertão foi parado ali, ó. Os caras acham que ele tava com uma arma branca. Mas não tava. LED de iluminação. Que loucura, cara. Que loucura. Descansado, hein, mano. Salve. Descansado. O Diego Cueca. Que era uma revanche no game, viu. Você pode chamar eu lá, tá? Tava cansado, hein, velho. Descansado, né. Tava bem capelão, hein, mano. Tava bem capelão, hein, mano. Tava bem capelão, hein, mano. Aquela revanche do Diego Cueca, mano. Você mandou algum casper ou não? Não, ele deu um spank. E aí? O que você achou do API, ô? Vixe, API foi vivência total, mano. Sem palavras. Trombar os caras aí, como o Diego Cueca, o Oroco, e os meninos daqui, foi uma satisfação pra mim. Tá podendo andar com vocês aí. Só agradece mesmo, cara. É nóis. Cagando. A Ju, confira. A Ju, em parceria com a Sky, oferece diversos canais de TV ao vivo para este vídeo. A Ju, confira. A Ju, em parceria com a lake é... De Setê. Fico triste, mano. Chegamos aqui em Campinas. Vamos chegar Meia noite 21 Depois de um rolê histórico Depois de um rolê da hora pra caralho Vários malucos sangue bom lá No Porto Alegre Vamos salve lá pro mano lá Como chama? Augusto, sangue bom pra caralho Levou nós pra comer um rango legal lá Muita food Muita food Cara sangue bom Mano, é isso daí cara Todo mundo que chegou no evento da matriz lá Porra, foi da hora mano Vi vários autógrafos Eu desacreditei mano Aprendi a escrever só pra esse momento Os moleque vinha pedir autógrafos E eu ficava nervoso mano Ficava tremendo assim Mano, eu imaginava que esse bagulho era Tá ligado? Que tivesse Repercussão Repercussão mano, o bagulho é louco mano Mano, é isso daí Eu só tô com o vidro tapado Só tenho a agradecer aí a galera Que tá assistindo o canal Que tá acompanhando Que tá comentando Que tá curtindo aí Esse canal do skate A gente vai falar desse game Porque a gente tá gravando no game Tá ligado? Queria mandar um salve também aí Em especial Não de especial não né Em o gay Queria mandar um salve pros moleque também Do Skatista BR Os moleque sangue bom pra caralha É... Que mais? Queria mandar um salve também pro mano lá Que chegou Selassie da Adventure Pro Liso aí Da Pride Pro Brilhoso Produções Que o cara é zica também O cara que fez tudo os corre Das passagens Do hotel Falei De novo amanhã É isso aí mano Não parar de falar É isso aí mano Tô quase dormindo Meu Curte a parada aí É nóis Curte aí Siren The Life 2 Tamo junto E vamos dar sequência no game Logo menos aí Logo menos mesmo né É É isso aí Valeu Temos que mudar a cadeada Mas já não me espanto Porque conto nessa estrada Família Falar é fácil né tio Subseitaram que é difícil E no caminho vários Foi pro precipício Não tô julgando Até porque não tenho nada a ver com isso O foda é ver filantra Que dando tapear nas costas Pra virar esquina Falando uma pá de bosta É isso que dá revolta Lembrar da cara dos verme na minha bota